O SEAT já atendeu mais de 100 mil ligações para socorrer e salvar vidas. Escuta essa. Regulação médica com quem eu falo. Meu nome é Lucas, tudo bem? A minha esposa tem que me chamar de parto, que estourou a bolsa. Tem uma viatura disponível aqui por baixar em Europa. Chegamos em poucos minutos, mas o bebê não queria esperar. Já fizemos vários partos pelo SEAT, cuidando sempre para salvar a mãe e o bebê. Foi um momento incrível. O SEAT foi essencial nesse momento. Estou de parabéns. Uma equipe maravilhosa. Me senti super segura. A todas as mães de Uberlândia, nossa homenagem é o compromisso de estar sempre ao seu lado. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.